A MORA Sou a Sara Lopes Oliveira, nasci e cresci em Amora. A história da minha vida liga-se a esta terra e ao Amora Futebol Clube. O meu bisavô, Zé da Medideira, doou estes terrenos aos pioneiros que criaram o Amora em 1921. O meu pai, o grande Fernando da Sara, foi jogador, treinador, diretor e caça-talento. Foi o maior. Hoje, com honra, sou uma das diretoras das modalidades no meu clube. Sou amorense e é com orgulho que viste a camisola. Amora Futebol Clube. História, dedicação e futuro.